Oi galera, vamos falar sobre homofobia cristã, ou melhor, homofobia gospel, homofobia pentecostal, como você quiser chamar. Existe muito preconceito dentro da religião evangélica e os preconceituosos, os homofóbicos, usam a Bíblia como escudo para justificar a sua homofobia. Só deixando claro que a homofobia é crime. Vem com o tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aê galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do tio Fera. O afeminado não vai herdar o céu. Me mostre na Bíblia a palavra afeminado. Porque em Apocalipse 22, Deus fala em cães, idólatras, feiticeiros e devassos, que no original é malacói. Todos os pecados relacionados a caráter, nenhuma sexualidade. Até porque a sexualidade está atrelada à carne e não ao espírito. E o que sobe é o espírito. Não adianta, por exemplo, ser um hétero e não ter caráter. Ficar, por exemplo, fiscalizando a sexualidade dos outros. Isso é uma total falta de caráter. Gente assim não entra no céu. Por isso que a palavra de Deus fala que o homem examine-se a si mesmo. E não aos outros. Homofobia dentro da religião evangélica. A religião evangélica é uma das religiões mais homofóbicas que já existiram. Porque ela não aceita o fato de que existem homossexuais. Inclusive tem um vídeo de uma pastora que foi contestada. E aí ela simplesmente, para rebater as críticas, ela disse que o rapaz tinha espírito de homossexual. Como se a homossexualidade fosse um espírito. Vejam o vídeo agora. Olha, irmão, faz dias que você vem perseguindo as minhas postagens e vejo que você diz que é crente. Sabe por que você acha que eu falo demais? Porque eu vejo um espírito de gay na tua vida. De homossexual. Na verdade, você é uma pessoa infeliz. Que vive se escondendo atrás de uma mentira, de uma farsa. E os meus vídeos têm te incomodado. Têm batido na ferida em você. Então, querido, se converta do teu maus caminho. E deixa de mentir para si mesmo. Tá? E vá buscar a libertação desse instrumento que te atormenta. Tá bom? Você disse que eu falo demais? Então agora ouça o que é para você. Porque quem procura termina achando. Então eu vejo em você, só de olhar nas tuas postagens. Você tem um espírito afeminado que te persegue. E qualquer um que olhar vai perceber. Então se converta. Bem, como vimos, é muito preconceito. E não é nem assim implícito. O negócio é escancarado mesmo. Ela falar que simplesmente os homossexuais é uma questão de espírito, é espiritual. Isso é muita falta de caráter. E existe algo muito sério nessa colocação. E eu queria trazer esse ponto aqui para que a gente pudesse analisar junto. Primeiro, quando você diz que a homossexualidade é um problema espiritual. Então você está dizendo que simplesmente basta uma oração. Ou um jejum, ou algo do tipo, para que a homossexualidade saia da pessoa. E aí qual é o problema disso? O problema é que muitos pais têm filhos homossexuais. E são crentes. São evangélicos. E aí eles vão ficar querendo levar o filho para a igreja. Para que o pastor possa exorcizar a homossexualidade da criatura. Porque é um demônio, é um espírito. Então esse é o problema. Porque vai ferrando a cabeça do homossexual. O homossexual simplesmente vai se sentindo cada vez mais culpado por não conseguir se libertar, libertar desse espírito que o assedia, digamos assim. Outro grande problema é que simplesmente os pais crentes, por não conseguirem tirar o espírito do filho, vão expulsar esse filho de casa. Porque para eles é como se tivesse uma maldição naquele filho. E aí nós estamos falando de pessoas que expulsam outras de casa, mas não são tipo um cara marmanjo, com barba, com 30 anos, já trabalhando. Muitos homossexuais são expulsos de casa aos 12 anos de idade. Por quê? Porque tentou ir para a igreja, tentou tirar o espírito, tentou fazer de tudo e não conseguiu. Então o pai e a mãe sendo crentes, muitos deles são pastores, e aí a coisa fica mais séria, expulsam o rapaz de casa. E aí o que é que vai ser da vida dessa criatura? Com 12 anos, sem emprego, ainda tentando estudar, porque o estudo é complicado para quem é homossexual. E aí como é que fica? Sem falar que existe algo também, que é a questão do suicídio entre homossexuais. Porque a pressão é tão grande para tirar o espírito, para fazer com que a pessoa se liberte, porque não é uma libertação, isso não é uma prisão. Mas enfim, para fazer com que a pessoa abandone a homossexualidade, que simplesmente o homossexual vai lá e se mata. Ele não suporta a pressão, digamos assim. E aí fica uma questão que eu queria trazer aqui. É que justamente assim, se a pessoa, por ser gay, ela vai para o inferno quando ela morrer, porque para os crentes o gay vai para o inferno e pronto, então não precisa fazer da vida do gay um inferno já aqui na Terra. Porque parece que ele não vai para o inferno, ele já está no inferno, vivendo numa vida desse jeito, tentando retirar algo que não sai. Porque a homossexualidade, ela não é espiritual. Ela é algo da carne. Ela é a tua sexualidade. É a mesma coisa que eu simplesmente quisesse retirar a heterossexualidade de alguém. A sexualidade, ela vem junto conosco. Nós nascemos com essa sexualidade. A gente apenas descobre ela durante o tempo, na adolescência. Mas nós já nascemos homossexuais. E não adianta. Eu já frequentei muito igreja evangélica. Já fiz jejum, campanha de oração, tudo o que você puder imaginar. E a homossexualidade não saiu. Então é porque não sai. Tem que aprender a conviver com ela. E aí esse é um dos grandes problemas. Fazer com que a pessoa se sinta confortável na sua própria pele. Agora estamos falando de homossexuais. Você imagina as transexuais, as travestis. Você imagina essa, galera. Se o gay, o homossexual, ele já passa por esse tipo de problema, constrangedor, imagina as outras letras das siglas, do LGBTQIA+. Você imagina o quanto sofre. E aí eu queria trazer um alerta também para esse vídeo que é a questão de pare com esse tipo de coisa. Porque a homofobia ela é crime. E o fato do pastor ter uma crença que o homossexual é errado, ele não pode simplesmente interferir desta forma. O que a pastora fez é um crime. Tem que ser denunciado. Não podemos passar pano ou simplesmente achar que é normal esse tipo de fala. Porque não é. Aí ela vai dizer mas é a minha crença, mas é a minha religião. Exatamente. É a sua crença, a sua religião. Você não pode de forma nenhuma impor essa religião a ninguém. O homossexual homossexual tem todo o direito de ser homossexual. Isso é garantido por lei. Porque hoje se a homofobia é crime, então você dizer que um gay não pode ser gay, você está cometendo um crime. E entrando na parte religiosa da questão, Deus não aceita cometerem crimes em nome dele. Então as pessoas têm que começar a se consertar e se corrigir e começar a buscar algo chamado caráter. Porque isso que essa mulher fez é uma total falta de caráter. Ela cuide da vida dela, ela pare de ser falsa moralista, que senão ela vai parar no inferno. Porque não é por causa do cargo de pastora que simplesmente garante a entrada dela no céu. A falta de caráter jogará ela no inferno. Bem galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.